Em primeiro lugar, agradecer a presença de cada um de vocês aqui, os funcionários da Secretaria da Saúde, os agentes comunitários da saúde, mas todos aqueles, para não precisar, vamos fazer uma fala bem rápida aqui, nós estamos indo para a rua, né, Vinícius? Então, mas agradecer os funcionários e também as pessoas das entidades, né, nós temos um projeto bem bacana aqui na cidade, que é o Bom Cartini, né, que é coordenado pela Sandra, minha esposa, e que também traz para dentro, né, dessa ação tão importante, membros de entidades, né, eu quero destacar aqui os anjos da guarda e também a Jugo que estão participando, principalmente o Exército, né, que está participando em várias cidades aqui na nossa cidade também, como tem sede do Exército, agradecer a todos vocês pela participação nessa ação tão importante. É o momento que o país precisa se unir em torno dessa causa, né, como diz, né, ministro? O combustível não pode crescer no país todo. E é nisso que nós estamos trabalhando. Então, eu queria agradecer as autoridades políticas aqui da VEM, os deputados de Dilma Cil, Martins Marquinhos, de Valência Cidério, e todos os vereadores, é que hoje eu tive o prazer de ligar, convidar a participar, porque nós estamos unidos todos nesse propósito, né, como o secretário falou, a gente conseguiu uma vitória importante no ano passado, reduzindo quase 70% dos casos que tem ele aqui, mas nós vamos avançar mais. O teu problema da ZIPA, agora, eu que tô pra, é o meu netinho pro Vila, a gente sabe quanto nós estamos com risco, principalmente com as mulheres grávidas. Então, é um trabalho que precisa ser de outubro, né, de todos nós. E nós vamos ajudar a convencer outras pessoas, que é uma tarefa fácil, né, porque os militares estão acostumados a grandes combates, é acabar com o mosquito, é acabar com a água, onde eles se proliferam, é uma tarefa fácil. Mas nós estamos na contribuição da comunidade. Então, é importante, né, como tem várias lideranças nessa região aqui, que eu estava aqui hoje, pra andar junto com a gente, pra que abram as portas das casas e que a gente possa chegar. Então, eu tô muito feliz de saber que muita gente aderiu, né, que essa ação tá acontecendo aqui, mas outros dois pontos da cidade. Mas aqui é o ponto mais importante, né, onde a gente detectou mais casos nesse convite de ano, então precisava de uma ação mais forte nessa região. Então, queria só pedir desculpa um pouquinho, que o ministro chegou no horário, certinho, não vai com nove horas na feitura, mas eu não podia deixar ele aproveitar e pedir umas coisinhas pra cidade, falei que a gente precisa avançar a construção de creches aqui, e outros assuntos importantes da cidade. Então, me perdoem ter usado um pouco o tempo do nosso querido ministro, do Mercadante, que é uma honra receber ele na nossa cidade. Sempre que eu vou à Brasília, eu tenho portas abertas lá, e tenho já ajudado muito o Mercadante. Então, fico feliz de você ter escolhido em Osasco, porque o Mercadante tem a família dele em Osasco, é o pai dele, tem duas irmãs deles que moram em Osasco, e ele também gosta muito de Osasco. Obrigado, querido. Um abraço a todos, duas abenções.